Música Sei que, sei que você quer fuder Oi, para de palhaçada Sei que você quer fuder Oi, para de palhaçada Eu gosto de fuder Pensa, 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 pensa Tá pensando quem me engana com essa cara de safada Tá passando batida não, hein Escuta o papo do Biel Ei, novinha, mostra que tu é braba Farmantando o quadradinho de lisâmbito na minha vara Ei, ei, novinha, mostra que tu é braba Farmantando o quadradinho de lisâmbito na minha vara Deixa eu dar uma sentadinha Sentadinha, sentadinha Deixa eu dar uma, deixa eu dar uma Deixa eu dar uma sentadinha É bom essa cara de santo Tu pensa que engana alguém Mas mal sabe você que nós sabe enganar também Mas mal sabe você que nós sabe enganar também Pra fuder tem que ser sete pra transar Nós diz que ama Nós só te amamos em cima da cama Mas só te amamos em cima da cama Sei que, sei que você quer fuder Oi, para de palhaçada Sei que você quer fuder Oi, para de palhaçada Eu gosto de fuder Tá pensando que me engana com essa cara de safada Tá passando batida não, hein Escuta o papo do Biel Ei, novinha, mostra que tu é braba Farmantando o quadradinho de lisâmbito na minha vara Ei, ei, novinha, mostra que tu é braba Farmantando o quadradinho de lisâmbito na minha vara Deixa eu dar uma sentadinha Sentadinha, sentadinha Deixa eu dar uma, deixa eu dar uma Deixa eu dar uma sentadinha Como é bom essa cara de santa Tu pensa que engana alguém Mas mal sabe você que nós sabe enganar também Mas mal sabe você que nós sabe enganar também Pra fuder tem que ser sete pra transar Nós diz que ama Nós só te amamos em cima da cama Mas só te amamos em cima da cama Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Morda 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 Obrigado.